Os criminosos não fizeram barulho, mas foram flagrados pelas câmeras de segurança Na madrugada dessa segunda-feira, dois homens conseguiram furtar um carro no bairro Hélio Ferraz, na Serra Depois de arrombar a porta, um deles dirige e o outro sai empurrando para não chamar atenção A vítima é um gerente de bar que estava no trabalho na hora do crime Cerrei o expediente no trabalho, chegando em casa senti a falta do veículo Liguei para a esposa, perguntei se ela tinha saído para algum lugar com a minha filha Ela falou que não, aí eu falei, então liga para a polícia que o veículo não está aqui na porta Foi roubado, mais uma vez Depois do crime, a vítima procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência Algo que o dono do carro já até se acostumou a fazer Isso porque este é o terceiro veículo que ele perde na porta de casa em dois anos O primeiro foi uma moto, em 2017, eu achei Uns 20 minutos depois eu achei no bairro mesmo Um mês depois foi um veículo que eu tinha também, um Voyage Eu achei também depois de uns 20 dias, eu achei não, a polícia achou, né Da mesma forma que a vítima conseguiu os dois veículos anteriores de volta Ela espera que este também seja encontrado O carro é um modelo Apolo, qualquer informação será muito útil Pode entrar em contato comigo, com a polícia ou na própria tribuna também, né Obrigado